Música Bárbara, é verdade que você era uma bicha louquíssima Louquíssima Mas hoje, após uma revelação, mudou completamente Completamente Quer dizer que o senhor virou homem? Virei homem mesmo Mas antes... Antes eu não era homem mesmo Mas agora em direitão Sim, eu tô direitona Direitona? Direitão Mas antes, quando você via um homem, você... Ah, eu ficava louca Tava um calor, sabe? Fui umas manchas pela pele, uma coisa de louca, uma coisa rola Mas hoje você... Não, hoje não, tô limpo Pode parar um banho do meu lado que eu, ó, nem ligo Senhor Bárbara, como foi o milagre? Ai, foi lindo, sabe? Eu tava parado à noite lá no aterro quando, de repente, eu vi uma luz que foi ficando degradê, degradê, degradê e explodindo uma milídea de cor... Olha, eu tô achando que você não mudou, não Não, o que é isso? Eu sou outra, eu mudei completamente Outra? Outro? Eu sou outro? Porra! Ah, é que é recente, eu me acostumei ainda... Ó, na época em que você era bicha, o que os homens faziam contigo? De um tuto O que fizeram de gato e sapato? Esse banheiro, gente E você permitia? Ah, eu adorava isso Você adora mesmo? Adorava passar Ah, mas hoje em dia você... Não, oh, 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 hum, hum, hum Ah, ah, por exemplo, se eu te colocasse sozinho agora numa sala cheia de homens nus, o que aconteceria? Soltar lá Olha, melhor esperar um pouco, porque o milagre é muito recente Ah não Tudo fica triste e a felicidade já não basta Os inimigos ficam frios e a culpa é sua Se você supone ao medo que vem atormentar teus sonhos Ainda resta o fogo humano contra a hipótesia Quando todos te humilham e te empurram ao fracasso Um desafio, agonia, a corrente e o teu palhaço Se alegre com os inocentes, não se torne um decadente Nem procure no futuro o que está no teu presente Seu desejo é uma serpente, um anjo indecente Que autocarça a tua pele, te transmite uma febre Que te jogue no fundo até que você se assuma E repita a frase mesmo Sou feliz, sou feliz Sou feliz, sou feliz Aplausos Aplausos Obrigado.